Você ouve agora, Palavra do Coração. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês e me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Louvado seja Deus por te encontrar nesta segunda-feira. Eu, Padre Delton, quero rezar por você e implorar uma bênção toda especial. É de modo muito particular, por você que conhece nossa comunidade, sabe que quando chega no final do mês, nós precisamos de um grande milagre. Você que é amigo fiel e que, todos os meses, se lembra de fazer a sua doação. Se por acaso você não lembrou, olhe o recado do Padre Delton hoje. E se você não é amigo fiel, sinta esta minha fala como um convite para que você colabore com a obra que o coração de Jesus iniciou aqui. Quero te convidar a meditar hoje sobre uma imagem tão bonita que é muito comum vermos na Terra Santa e em Roma com relação a Jesus. Jesus, o nosso bom pastor. Aquela imagem de Jesus que pega a ovelha e coloca sobre os ombros. Lembra? Esta é a imagem que melhor define como é o jeito de Jesus cuidar de mim e de você. A ovelha, ela é, vamos falar assim, ela é sonsa. A ovelha, ela é cega e surda. Ela consegue reconhecer o seu pastor pelo cheiro. Claro, quando eu falo que ela é cega e surda, me refiro ao fato de que ela tem pouca visão. Tem pouca audição para outras coisas. Por isso que ela se expõe facilmente ao perigo. E o pastor, o bom pastor, ele fica atento. Porque pode ser que a ovelha se perca naqueles cinco minutos de bobeira, não é? E ele, o pastor, vai ao encontro da ovelha. E se ela estiver ferida, coloca a ovelha nos seus ombros e carrega de volta para a sua casa. Jesus se assemelha a esse pastor. É por isso que os fariseus e os escribas criticavam, dizendo que ele comia com os publicanos, com os pecadores. Jesus respondeu dizendo, não são os sadios que precisam de médico. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Nisso enxergamos o comportamento de um verdadeiro pastor, que vai atrás daquele que se perdeu. É por isso que nas parábolas nós encontramos ali aquela história da mulher que perdeu a moeda, lembra? E essa mulher, quando encontra a moeda, faz uma festa. Ela gasta mais para festejar o encontro da moeda do que o valor da moeda. É como se eu perdesse 50 reais. Depois, quando eu encontro a nota de 50 reais, eu chamo os amigos e gasto 300 para festejar que encontrei 50. Por que isso? Porque é a alegria do coração do pastor que encontra aquela ovelha que estava perdida. Jesus é esse pastor. Que olha para mim e para você com muito amor. Que nos vê, às vezes, desgarrados, perdidos, confusos. Ele vem ao nosso encontro para nos socorrer, para enfaixar as nossas feridas. Jesus é o bom pastor. É o bom pastor. E ele hoje está a chamando por mim e por você, seja qual for a situação que você vive. Permita que o coração do bom pastor te encontre. Não fuja, não se esconda dele, porque ele, o bom pastor, está pronto para te acolher. Ah, meu docíssimo Redentor, é assim que eu também vos tenho tratado cada vez que desprezei a vossa graça. Oh, não! Ter eu antes morrido mil vezes do que ofender-vos, oh bondade infinita. Mas, já que me viestes procurar e me achastes, uni-me a vós, prendei-me com os felizes laços do vosso santo amor, a fim de que vos ame sempre e não mais me afasta de vós. Se desejais vingar-vos das amarguras que vos causei, vingai-vos. Deus, eu vos lopeço, não já expulsando-me da vossa presença, mas concedendo-me uma dor tão viva que me faça chorar por toda a minha vida os meus terríveis pecados. Oh, meu Jesus, amo-vos de todo o coração. E sabei que não quero mais viver sem o vosso amor. Socorrei-me com o vosso auxílio. Ó Deus, protetor dos que em vós esperam, e sem o qual nada há firme nem santo, multiplicai sobre nós a vossa misericórdia, para que por vós dirigidos e guiados, passemos de tal modo pelos bens terrenos, que não percamos os eternos. Fazeio pelo amor de Jesus Cristo. Doce coração de Maria, Sede a minha salvação. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, teu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração Mãe Imaculada, Pai, Filho e Espírito Santo. Mãe Imaculada. Mãe Imaculada, Mãe Imaculada.